Uma hora sofrida na vida do cara, levando pau nas costas, ferro do cão, tá pro carro, viu? Fala minha rapaziada, badarol na área, e no vídeo de hoje rapaziada, um videozão de rotina, só que com um acréscimozinho, com datas pra trazer susto, e hoje ele já ia ter chegado, só que aí teve alguns imprevistos, e não vai dar, então já fique sabendo que muito, muito, muito provável o próximo vídeo seja eu indo buscar susto, certo? Então já quero falar pra vocês datas, certo? Provavelmente esse vídeo você vai estar vendo hoje, no sábado, né? Só que esse vídeo eu tô gravando na sexta, então já vou deixar uma datazinha Saiba que segunda-feira eu tô indo agora à tarde buscar susto, zoeiro fly, pronto, preparado pra tá passando essa nova fase, né? Meu porro tá pronto, só tá faltando derrubar os bois, mas já tá escanteando, já tá acelerando, já tá aceitando correção, então já tá, como eu posso dizer, bonzinho, né? Pra galera que não sabe porque eu vou trazer ele, já expliquei, vou só dar uma reforçadinha, os motivos é questão de uns bens que eu acabei adquirindo, graças a Deus, e algumas finanças eu precisei dar uns cortes e um desses cortes foi a respeito do potro, né? Mas é um passo atrás, vai dar dois lá na frente. E tô de consciência limpa que tô fazendo o certo e eu sei o que é melhor pra mim. Show! Galera, vou fazer um vídeo pra vocês amanhã mostrando a respeito de ir buscar susto, né? E também uma nova jornada pra ela, certo? Então já vou dar spoilers nesse vídeo e falar logo nesse vídeo pra você ficar sabendo. Então vou trazer susto. E agora? Chiquita, como é que fica? Show! Pessoal, como eu comentei com vocês, eu vou estar participando de um bolão dia 18, né? Semana de Carnaval, a do nosso amigo Gusto, e é lá em Malhador. E um amigo nosso de Malhador, que é lá no Parque Diamante, onde saiu o treino meu, que o Iorra também postou vídeo, o Bruno também postou vídeo lá no Parque Diamante, é bem próximo ao lugar. Então o que é que eu vou fazer? Conversei com o Bruno, vou deixar a égua lá 15 dias pra essa corrida, que é bem pertinho de lá. E vou estar aproveitando que eu vou estar lá pra treinar na pista de lá, com os bois diferentes. Os bois lá são bem mais rápidos, então já é um treino diferente pra ela. Treinar derrubando lá também, pra ir pra essa corrida afiadinho. Né, pessoal? Enquanto isso, o susto vai estar aqui no famoso lanche. A gente susto, mas com um boleto treinando, então ele tá precisando de repouso. Então ele vai ter aí seus 15 dias de repouso aqui quietinho por enquanto. Vou fazer muita mídia pra vocês, a respeito de tudo, como é que vai ficar a rotina dele, como é que vai ficar a ração. Tudo detalhadozinho pra vocês, eu vou fazer o vídeo. E também com ela, vou estar indo lá treinar. Vai ser um parque diferente pra gente treinar. Vai ser... Pessoal, esse mês de fevereiro, graças a Deus, vai ficar muito, muito diversificado. Aqui o conteúdo do canal, graças a Deus, vai ficar muito, muito bom mesmo. Então, tô ansioso pra ver como é que vai se proceder. E pra mim, na minha opinião, é uma ideia muito boa. Se você concorda, deixa aí nos comentários, pra eu estar vendo se você tá gostando do meu pensamento. Certo? E o que é que acontece depois que eu trazer ela de volta, né? Ela vai, passou a corrida, vou trazer ela de volta. E aí estamos organizando o localzinho dela aqui, pessoal. O susto vai ficar na baia. Já de antemão, o susto vai ficar na baia. Aqui ela fica e ela vai sair pra ficar em um lugarzinho especial. Que ainda vou mostrar pra vocês, certo? Vou esperar a Bruno dar o spoiler. A gente já montou, já deixou organizadozinho. E aí, quando eu trazer ela, vocês vão ver. E no vídeo de Bruno também, vocês vão ver, certo? O formoso anjo tá se moldando pra cavalaria, né? Essa é a palavra certa, ele tá se moldando, né? É um investimento que o Bruno tá fazendo aqui com os cavalos e as baias. Que eu, particularmente, ouço muito pra dar certo. E graças a Deus tá dando, né? E vou dar um banho nela, pessoal. Tava solta a pasta. Que eu soltei pra ela relaxar. A Bruno soltou, na verdade, pra ela relaxar. Mostra o score corporal dela. Como ela tá bem mais bacana, pessoal. Bem mais bacana de verdade. A água chegou pro lugar de verdade mesmo. E minha intenção é trazer esse susto. É dar também esse suporte a susto. E vamos tacar coisa nova pra vocês estarem acompanhando aí o processo. Vamos deixar a nossa poutra aí com estrutura de garanhão de verdade, né? A musculatura. Vamos botar gerando, pessoal. 2023 começou com bastante dificuldade. Mas também começou com bastante conquista. Então, graças a Deus, eu não tenho nada a reclamar. E esse é o ano que eu pretendo desfrutar de todo o trabalho que eu fiz em 2022, em 2021 e em 2020. Então, 2023 é um ano que eu quero desfrutar um pouco do que eu investi nesses outros três anos, né? 2020, 2021 e 2022. Então, é isso. Vou dar banho na égua. Vou mostrar um pouco da rotina, né? Vou mostrar o produto. Vou mostrar ela comendo. Aquele vídeozão de rotina cotidiana. Coz disso. E se você tá gostando desse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. Pra todos os seus amigos. Quero sugestão já de imediato pra eu começar a fazer. Quero sugestão de vídeos que eu faça com susto. Certo? É muito importante. Porque como ele tá vindo, eu quero saber de vocês o que logo vocês querem ver dele. Entendeu? Quero saber já de vocês o que logo vocês querem que eu faça com ele. Quero ver de vocês o que vocês acham que eu já devo fazer com a égua também, né? E é isso. Deixa aí nos comentários. E eu vou estar querendo ver tudo, pessoal. Vou estar bem atentinho. Vou estar dando coração pra galera que interagir. E... Pessoal, eu tô iluminado de ideias e quero muito botar em prática esse mês de fevereiro. Show? Tamo junto. Duas corridas, pessoal. Depois dessa vai ter uma aqui em Itabaiana. Ela volta pra ir pra corrida da Quinta Baiana. Vamos botar pra gerar, né? E ficar atento aos treinos. Puxando. Conversei com o Yuri. Vamos marcar uma data. Pra uns treinos puxando aí pro mês de março. Show? Tamo junto. Pessoal que viu o vídeo de Thiago montando o Neylai. Falou bastante a respeito de botar ele no boi. Será se a gente consegue? Essa é a questão. Pessoal, vou mostrar os bichos aqui pra vocês. Certo? Tá se alimentando, né? E aproveitar pra finalizar o vídeo. É o Pepe. Tô achando ele maior, pessoal. Chiquita. Chiquita. A boa. Tá gordinha aqui na pele, viu? Barro. E quiara. Jóia. 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 Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Beijo de coração. Carinho. Essas informações aí pra vocês. Então, conta com o seu like. Certo? Se você não é inscrito, caiu do paraquedas. Se inscreve. Saiu no vídeo todos os dias. Então, ativa o sininho pra não perder. E é isso, viu? Tamo junto. Valeu. E é nóis. Meu cavalo bom Meu esporte é bota a boca no chão Sou bom de vaguejada Canto e redituada De corrida de moral Eu sou bom de vaguejada Canto e redituada Canto e redituada Se inscreve. Me também sou bom deuses. Eu sou bom deuses de estrelagem